Prefeita Laís Nunes, que satisfação aqui participar do Forre Cor 2019. Me fala, como é a expectativa para o evento, prefeita? Boa noite, Priscila. Boa noite a quem está nos assistindo nesse momento. É uma alegria estar aqui fazendo a abertura oficial do nosso Forre Cor, 27ª edição. Festival que a cada ano cresce mais, fica mais bonito. E aqui nós aguardamos um público aqui por noite, cerca de 40 mil pessoas por noite. Então é uma festa que nós fizemos com muito carinho para a nossa população, para os nossos conterrâneos que moram fora e que têm esse encontro marcado aqui no segundo final de semana de julho. E também para as pessoas que vêm de fora, de outras cidades, de outros estados, para prestigiar a nossa festa. Uma festa grande, bonita. feita com muito carinho. Prefeito Forre Cor já é uma das maiores festas de praça pública do país. Movimenta turismo, movimenta economia. Qual a importância nesse sentido do evento? Sem dúvidas, Priscila. Aqui é uma festa que nós aguardamos o ano inteiro. As pessoas aguardam nessa expectativa. Porque aqui movimenta a economia. Aqui bares, restaurantes, hotéis, tudo lotado, salões de beleza. Enfim, aqui do menor ao maior empreendedor, comerciante, com certeza aí, tira o seu lucro. Bem tirado, Forre Cor, porque vem muita gente de fora. Então, é uma festa grandiosa e que movimenta a economia da nossa cidade. E com certeza isso é muito bom para a gente aqui no ICO. E com certeza isso é muito bom para a gente aqui no ICO.